Eu tô entendendo A faca firma Que só o príncipe tem, tá aqui já O que que tá acontecendo? Você vai ser levado agora A presença do rei Aleluia, você vai estar lá na presença dele Tá acontecendo O rei sonhou E só em você É o espírito do Deus Santo Que vai interpretar Você entendeu o rei? Você entendeu o rei? O que que tá fazendo você passar por esse processo? Deus vai passar por um processo Pra entender alguém que tá passando Eu vou dizer de novo Deus vai alguém passar por um processo Pra entender aquele que tá passando Aleluia Eu vou falar daqui a pouco Eu vou ter uma coisa pra contar Eu vou contar uma história de crente de novo Porque eu não deixo aí só eu Eu andei tanto em pé na mão Quem tá na mão? Calma aqui Eu andei tanto em pé na mão E passei uma prova de roupa Calçado muito sério Não era que eu era vagabundo Me permite a situação não Era a prova pra eu entender alguém que não tinha E chegou uma hora que meu pai de topo Ficando cortado a classe E foi ficando E a camisa já nunca tava Só que o colarinho pra botar a gravata E eu ia todo cinto no bailanjo Tem que ir de vaidoso Que se eu fizer uma colopla pela frente no meio de bailanjo Tem que ir de vaidade A vaidade Lá já deu o senhor do rei E quando eu falei um dia A minha sandália já não tinha mais Deus está aqui Eu não tinha mais Eu não tenho muita remenda de ar E tanta de garrafa Pra ir de sandália e palitó Só Deus sabia como é O meu palitó e a minha lavada E o colarinho vai ter a busca Aí eu vou ter uma olhada Falou assim Não é possível O pastor desde aí Rapaz, esse moço É chamado profeta no mato E esse moço andando De palitó e de sandália Eu vou comprar um sapato pra ele Ele foi onde tá o sapateiro Deus está aqui Ele tá falando Que não alguém se tem E disse o sapateiro Faça um sapato pra um mandador Olha, faça um sapato Que a gente ia andar Que o camarada ia andar Eu vou pagar o que o senhor pediu Mas eu quero um sapato O sapateiro no seu pato Põe o pneu onde ele arranjou Ele veio o sapato Rapaz, pé contado A coisa valida E quando o irmão chegou Com aquela caixa Eu não vi a hora De botar o meu pé E de dar glória a Deus Esse sapato é seu Eu disse a prova de sapato O pé me encontrou Olha, caminho O meu pra lá Com o seu avô Olha, com o outro Quando eu cheguei em casa Não vi lá dentro Da calção O meu sapato bonito Eu olhei a caixa Eu deixava a caixa E quando eu cheguei Em casa, aquele play Meu pé é 40 Vale pra mim O sapato era 38 Eu tô pegando a palavra Meu Deus Eu tô falando o que aconteceu comigo Eu tô fazendo o meu tiro Meu pai Aconteceu comigo Isso aí passou da cor E o meu sapato no teto E o sorreiro Menino Desce até o seu nome O que não dá pra mim Ela abaixou O que não dá pra mim O que não dá pra mim O que não dá pra mim Entenda o meu pai Eu tenho que tu vai fazer um negócio Comigo agora Isso aí não é amanhã Ou tu faz esse sapato Que eu sei agora Eu caio meu pé diminuído Eu vou botar o meu pé Na autoridade Do nome de Jesus E eu meti o meu pé no sapato E eu meti o meu pé no sapato Como é que tu quer adquirir história Se tu não quer passar na prova Eu não aviso o seu nome Comanda-se Como é que tu quer adquirir história Eu quero ir passar na prova Olha Deus Eu fui o meu pé E o meu pé e o meu sapato E eu dei uns pinotos Se eu não sai dando uns pinotos Dentro de casa Não vai conceder Eu dei meus sapatos Que lindo Olha pra mim Eu tô encerrando esse tempo Eu vou botar uma palavra de novo Olha eu Enquanto dá tempo Enquanto o pastor Eu tenho que parar Eu já tô terminando Eu tô vendo o relógio Mas eu vou cumprir E eu já vou terminar E uma 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 Olha pra mim Quando eu cheguei Em casa Eu tenho dois pares De sapato Fui botar o pé No meu sapato Bonito Não come mais O meu pé Eu vou dizer Nossa Você não viu Quando Deus Me abriu uma porta Que eu comprei Outro sapato Eu fui botar o pé No sapato Que eu tinha calçado Ele no ano Foi comendo Essa porta Fechou Não dá mais Alguém que não assistiu É Não é Não é Não é Eu não sei o que você tá ferrando é Eu tinha 16 anos Diz que o sapato é meu Que eu tô sem sapato Depois que Deus Fechou a tua porca Pra me dar a porca E eu tenho que falar É Eu tenho que falar 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 Quando eu lipo com o sapato E o meu pai que filho Deu o sapato Eu sei que Deus É Deus o filho Daquele sapato Eu quero dizer uma coisa Pra você Deus manda te dizer Passa nessa prova Sem reclamar Vem pro culto Sem reclamar Levanta a tua mão Aconde E saca Aí o índio É O índio Vai Tem pessoa que tá vendo O culto Como tá indo Com uma festividade Vem pra adorar a Deus Vem pra chorar Vem pra contar Com a história Vem pra quem Vem tá No poder Pra falar O que é 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 O Senhor Era O José Agora é O José Não na casa Do seu pai Não é O José Na cova Não é O José Na casa De potifar Não é O José Durado De moto Não é O José Chaveiro Da cadeia Na pica Na pica Na milha Deca Saco Em mim Era o Naico Era o Era o O O não sou eu, não é de mim, mas até dos sonhos. Aí ele disse, olha, eu sonhei com uma coisa bonita e feia. Você não viu, você de novo. Eu disse que eu sonhei com uma coisa bonita e feia. Eu estava na meia da praia, andando, e de repente eu me... é sete vacas bonitas que pastavam. E ele teve sete vacas, mas não apareceu em nada de sete vacas. Graças a Deus da igreja. Ele disse que eu me pastava junto e as meias encolhiam as cordas e não ficaram bonitas. Ficaram mais feias do que eu podia ver. Pegavam com um pé de mim, uma espiga subiu, e sete espiga com ela, bonita e cheia, sete espiga, a magra subiu, e dali as magas bonitas, as espigas bonitas e não ficaram bonitas. Ficaram feias e queimadas no vento ali. Eu me acordei, eu cheguei a fome, eu cheguei que é o Deus, eu cheguei o marco e ninguém pôde interpretar o que eu tenho que dizer? Porque a interpretação está na igreja de Deus. A interpretação está nos homens de Deus. A interpretação está nas mulheres de Deus. A interpretação está nos jovens que servem a Deus. Está nas vozes que servem a Deus. Como é que você está esta noite interpretando ou sendo interpretado? Eu estou te mandando aí um zap. Estou mandando aqui um zap. Tenha cuidado dessa mandada de zap. A minha tua vitória está bem junto. Aleluia. É perdido, não é pecado. Não, senhor, não é pecado. Agora tenha cuidado do que está mandando. Porque esse dia eu vi um camarada mandando uma mensagem para uma jovem, me permita dizer. E ele está lá em línguas expressas, e ela se atireia em línguas expressas da moça. E não sei o que ele diz, pequé. E a mão sempre tenta pecar. Amado, não brincamos com Deus. Deus é o homem que se brinca. A Bíblia diz que é o céu de Deus, na terra dos homens. Não brinque com Deus, que Deus não é brincadeira, não. Deus é o Senhor dos Exércitos. Quer mandar mensagem, manda mensagem de crente. Ainda. A Bíblia diz que é o céu de Deus. e interpreta o sonho e chora Deus te foi gracioso, faraó tem uma coisa as 7 vagas bonas são as 7 pigas de outra as 7 vagas magas são as 7 pigas magas as 7 vagas bonas são 7 antimonosas que vai vir sobre essa terra mas as 7 vagas magas são 7 antimonosas as 7 pigas bonas são 7 antimonosas as 7 pigas magas são 7 anos de fome as 7 pigas magas são 7 anos de fome mas eu vou te dizer uma coisa faraó que eu vejo que um varão entendido põe sobre essa terra para armazenar no tipo de monântia toda a planeta e assim o faraó toda a terra está de ser a fome mas o senhor me diz que na tua terra a terra é a fome olha pra mim irmãos olha pra mim por favor outra reunião o rei deixou ele lá saiu com seus companheiros e para eles me ver dizendo não é Jair um varão com ele e que haja nele o espírito de Deus e olha não é cara é forte assim ele é é doido meus queridos eu não estou brincando de pegar eu não venho aqui como pegador eu estou aqui como servo de Deus mandado por Deus ordenado pela sua palavra eu estou entendendo que eu recebi de Deus ainda eu não vim brincar de pegar eu vim da glória a Deus mas a gente me põe nada a oportunidade eu entendi o terceiro quando passei ali esta tarde eu vim brincar foi que Deus me fez saber tudo isto aleluia e ninguém é mais dependente do que você tem uma coisa ta pedindo saber o problema mas ta no seu dedo e sem você aqui ninguém levanta a perna irmão somente quando eu acertar no meu clube eu sou maior do que você mas você vai governar tudo sabe o que eu imagino? aonde ficou aquela mulher enquanto empada a mentira eee 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 e pra mim concluir já estou brindando amados você esta virando uma pessoa que fala não me vejo como eu é que eu estava falando assim de repente Deus manda falar outra coisa um dia me achei no recife eu estava sem meus fumando fiquei tuberculoso tinha 26 anos de idade e quando fui aquela noite eu lembro como que hoje ele ia para o hospital a mandar do pastor e do pagão especialista e quando foi a noite escutem isso irmãos eu vou encerrar aproveito os irmãos a noite um irmão me fez uma coisa que ele não fez com mal mas eu fiquei muito sentindo estou na casa do salvo de Deus pra que manhã eu ir pra um médico e quando eu estou na casa dele ele disse para a esposa dele põe a comida para o beijair e pega a vasilha dele a boi no mato que ele estava com tuberculose aquilo me deu uma angústia muito grande eu estava bem com tuberculose mas eu acho que ele foi muito pesado eu estava no mar lindo hoje eu já estou mais gostoso mas eu estava muito magro muito feio eu sabia que eu estava muito bem com o rato mas quando eu tinha arroz eu fazia no mato mesmo que ele tivesse afurrado não diria para mim mas me deu coragem no meu sofrimento aleluia eu andei no quarto onde ele me deixou para dormir e eu disse Deus esta noite eu não quero comida eu quero a tua graça eu quero ver o que o Senhor quer comigo se o Senhor quer me levar eu não quero me levantar daqui eu quero meu amor e eu também tenho idade e se o Senhor não quiser me levar o Senhor vai me dizer o que o Senhor quer de mim é na noite e eu deixei ele dormindo e eu fiquei ajoelhado e quando foi lá para tudo toda madrugada às 18h30, amanhã me apareceu o neve e ele está aqui esta noite o Senhor o Senhor o Senhor eu dei meu pessoas o Senhor 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 eu dei meu o Senhor o Senhor o Senhor Esse médico eu estava aqui esta noite Eu estava no altar Eu estava aqui esta noite Mas estava na área E ele disse assim para mim Deixa aí O que você tem Eu disse, doutor Eu estou sem poder respirar, pondo sangue pela boca Muita dor nas minhas costas Eu estou acabado, sou o senhor para me ajudar Ele olhou para mim E ele disse assim, deixa aí Que nem vocês Para você aqui Nesta farmácia da terra Não tem medicamento Para lhe curar Por que contra a pedra? Vamos tentar com vocês, com acreditar que Deus é maior E o que estão dizendo para mim Por que você não está Obrigado, meu irmão Porque Deus está me mandando Para lá dentro da bogueira Aqui no domingo à noite Ele disse assim Olha para mim Eu olhei para ele Ele fez assim na mão dele Ele puxou uma lista de medicamentos Que eu tenho por lá E ele disse assim Você já tomou teu bom, teu dano e nardeno Por que não se impreviu Alguém? Você tomou todo esse medicamento Uma coisa Mas não me curou? Eu disse não Você não vai curar, deixa aí Porque nessa farmácia não tem remédio para você Vou dizer de novo Aí ele disse assim Ele pegou uma campa Como campa de alcá bem alvinha E ele bateu dentro Você acredita mesmo nisso? Ele bateu dentro, meu pastor E ele cantou para mim naquela madrugada Ele disse assim Mas eu me cheio Mas uçara o pé ele como neve e osso Olha meu Leito Leito Eu deixo tudo limpinho Tão fina, tão adulta Que eu desperteço 100 horas da manhã Eu fui para o médico Porque eu estava lá para ir Mas eu já vou dizer Eu não vou tomar medicamento Porque Deus vai me pular E não dá tempo Mas eu vou dizer como saí Um ano e três meses Sete dias depois Aleluia Eu estava em casa, madro Que nem as espigas queimadas no vento Não vou ser que nem as espigas queimadas Eu entrei o negócio de novo Sei que Deus não está querendo um particular Com alguém aqui Uma coisa incrível na terra Jesus vai curar alguém aqui Com alguém aqui É a senhora que eu ሲሲሲሲዲሲሲሲኲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲ፣ሲሲሲሲሲሲሲሲ�ሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲገሲሲ኉ Eu entendi a dar mensagem perto da Maitone Eu entrei no meu quarto Eu tô soltando porque o tempo não dá pra cantar com todos os detalhes E eu tô achando que eu disse Deus, amanhã vai fazer um ano, três meses, sete dias Que eu não trabalho pra meus seis filhos comerem Eu quero só duas coisas É que uma delas me aconteça Eu disse, ou eu não ensino a mulher com folha do gargante e pulmão Ou eu não ensino a ideia da eternidade Porque se eu quiser eu vou agradecer Mas eu não quero me ensinar mesmo, mamãe Eu não quero me ensinar mesmo, mamãe E eu me deixei com tuberculose Sem pulmão Quando Jesus me chamou Pra sua palavra levar Me deu fogo, garganta e pulmão Como eu sou devedor Eu sou amigo, garganta e pulmão Eu tenho ou não tenho razão E a torta é para o ganhão E a torta é para o ganhão A gente fala agora! A gente fala agora! Isso que é a nossa! Que a gente pode pular, está bom? Que a gente pode pular as portas, está bom? Que a gente pode pular as portas, está bom? Eu pensei que ia ser isso pra mim E de manhã Eu me acordei Eu não vi um anjo Eu não vi um homem, eu não vi uma voz Aleluia Mas eu não acordei porque eu fude Eu tomava um todo no fogo Eu baldei o meu braço Diz que Deus me visitou esta noite Eu disse a minha esposa Eu não sou sã Samaria que é da Lila Mas ela não é etária Diz que o sã Samaria é minha Diz que eu vou da Lila 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 faz um segredo Minha sua sábia Quem sabe o que é sábia? Tem algum perroga? Minha sua sábia Na praça Faz uma farra Pra quem sabe o que é parroga o perroga? O que eu quero correr Eu quero correr Agora até você bate Ela disse a irmã do Elo Corre na casa da minha sogra E disse Cara que o pai e o filho dela Pediu o juízo Deus vai lhe fazer Pediu o juízo Coça tão grandiosa Que alguém vai pensar que você tá louco Eu acredito Eu acredito Eu acredito Sabia bebe água Fui pro quarto de cana Eu ainda nem pôr de quarto de cana Eu tô bebendo Passou Por favor Você nem sabe Aconteceu comigo Eu não tô compreendendo Minha filha Porque ele não vai me reconhecer Porque ele vai me crer Jesus é sábio Ele quer conversar Com ele que aqui é novo Minha filha Eu não tô Oh! Tirei pro cote de caminhão, cotei! Tô bem quentinho de caminhão E comecei na glória de Deus, pediu otáculo da perdão de caminhão E disse que pra lá é que vai mentiroso Tu era um comrade desgraçado, rapaz aí Tu não pega pra nada, tu acha que eu ia morrer Mas eu estou vivo, né? Sou de teu vida Porque pode mandar a sua mãe do Deus Que eu não te morrer Você sabe por que eu tô contando essa história? Porque as irmãs contaram uma parte da minha história. Eu contei uma vez aquela igreja de lá, irmão. Se o Batu me der 2 minutos, eu vou dizer assim, eu vou ter que ir pra ninguém. Não tinha que ter 2 minutos pra tu. Por que beleza, meu amado? E eu vou terminar. Deixa já. Quando eu tava com clipe, então Jesus me levou pra vir de obra, igreja, aleluia, num lugar chamado Bujão. E quando eu cheguei ali, a força da língua era de barra, muita força. Eles mataram gente bem cedo, bem rindo e longe. Eu disse, Deus, se o senhor não parece mais pra você, eu vou me embora. Eu vim pegar o diabo que eu tava aqui no povo, que negócio é esse? Era bicho grito, mano. Era astrimonioso o tempo todo no povo. Era uma coisa horrível. Era uma coisa horrível. E minha esposa disse, por isso que eu vim pegar a ser aqui? Meu Deus. Meu Deus. Eu tava com o povo uns meses ali. E um dia, quando eu fui pra uma banha, o Maricô não chega e dá, olhei meu contato vermelho. Meu cabelo começou a cair, cair um dia pra outra. Eu não estou falando porque Jesus quer curar tanta criança com o rei Jesus vai curar tanta criança com o rei Jesus vai curar a criança com o rei Eu creio Deus Eu também creio Eu estou de manhã, Matos Meu cabelo começou a cair Foi a noiva, demais começou a cair Estou crescendo uma almoção e até ali o senhor quer dizer Meu cabelo todo cair Eu disse que ele já foi cauteado em toda a raça dele Eu sou de Deus, eu não quero pescoço Eu canto, eu estou glória a Deus E pegue o que ele fica no pé E acabou a comunicação Não se renda não, não se renda não Não se renda não, não se renda aqui Não se renda não Aleluia E eu como não acho E uma noite eu estou vendo, eu estou vendo de novo Eu disse, eu estou indo matar O senhor disse que eu vim para aquela rua, já não ganhei as vidas Eu não ganhei nada ainda Eu ganhei quinta vinda agora Eu vou morrer A cantora Miriam Pereira estava em Recife Eu estou empurrando 70 quilômetros de lá Eu liguei um raio de pilha E o programa Boa Nova de Alegria estava no ar E a minha antena estava tomada na mão na campanha Bate, 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 coração Bate, não para de bater Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate, coração companheiro Aí Canta 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 E mande orar por você me ungir e eu vou te curar E esta terra é contaminada, mas eu vou sarar a terra, vou sarar a provida E vou dar fundo nesta terra Jesus vai te levar enquanto tu não vê a promesa Quando eu levanto a mão e vou te curar Chegou o povo e mandei me ungir, chegou o povo e mandei me ungir Eu disse, Deus, quem vai me ungir? Uma madrugada, você disse, chame Que o homem de Deus tenha cuidado, Deus vai chamar crente pela madrugada Deus vai te levar assim, né meu? É Deus! Deus vai chamar crente preparado pela madrugada Deus chamou o crente carciano e disse, carciano meu servo Sim senhor meu pai, amanhã de manhã está chegando aqui na sua porta Não deixaria, não é meu servo E quando que ele chegar, você ruja ele Que quando eu botei minha cara Dessa peçoninha ele me abre Vai apagar minhas mãos E vou sarar ele, porque eu que estou sarando ele É que estou sarando a terra E estou abrindo porta, porque eu sou Deus Eu vou te levando a mão pra ele Pra mim encerrar Eu vou na casa do crente de manhã, eu e Glória da Lila Meu filho levando ela E o pedido do crente que está aqui perto de mim Quando eu cheguei na casa do moço E botei na porta dele E quando eu estarei ele Ele escarra a boca Eu não quero uma porta ali Olha aqui Olha aqui Meu irmão Quando eu a joelhei ele pegou o azeite que ele põe na minha terra Deus começou a encher o homem de uma maneira Ele começou a falar baile de fogo Deus quer crente cheio de fogo rapaz Deus não quer crente cheio de internet Ninguém quer fazer essa piada não Deus quer crente ativo Você está vivo Você está vivo Você está vivo Deus estava tão ativo Que quando eu me afirme Ele põe o óleo Ele põe a mão dele e não era a mão dele Eu senti que fogo começou a descer na minha cabeça E começou a descer nos meus pés Me deram um peço, mas com uma bênção na mão E pra glória de Deus outro dia depois O cabelo nasceu de me pendurar Hoje eu morro de pendurar e nunca irá Mas já caiu todo no meu cabelo Jesus está aqui esta noite Pra quem vou ter aquele cabelo que quis O dia é agora é pra quem tiver agora Meu Senhor Deixa José aqui pra outra hora Quando eu voltar aqui, se o pastor tiver paciência ainda comigo Você não tiver, você tem que passar muito tempo Eu quero perguntar essa noite Eu quero perguntar essa noite se é uma pessoa pra Jesus Tem uma vida pra o senhor Jesus? O homem é muita coisa Mas um pico de sangue em cima do juízo Estamos derramando o cerebral E não tem quem pique de pé O homem é muita coisa Um pico de sangue em cima do coração Chama-se Pate e Mate Só Jesus na vida Leva bonito, leva feio, leva todo mundo Mas é que a noite você entrou aqui Jesus tem uma obra na sua vida De salvação primeiro E depois ele pode sanar a tua vida Tem uma pessoa pra Jesus? Tem uma vida? Tem uma vida pra Jesus? Tem alguém pra ir pro Senhor Jesus? Ajuda aí, me ensinou Tem uma pessoa aí Do teu lado que ainda não é cristão E aí na noite você promete Então tem uma vida pra Jesus? Não, mas não tá aí me ensinando Ajuda aí, me ensinou Ajuda aí, me ensinou Outro do seu crente Eu acho que é outro do seu crente Tem uma pessoa pra Jesus? Onde está uma vida pra Jesus? Onde está uma pessoa? Tem alguém? Eu não sou muito do que vocês têm Porque nós temos outra coisa Eu queria agora Depois que eu vejo o negócio Mas agora eu quero O que está vendo é aquele que tem coragem E que aquele que tem de Deus É capaz de libertá-lo Quem sabe você que está tomando muito medicamento Não vou mandar ver se você não tem ver Não vou mandar ver se você não tem É pra quem tem de orar Eu vou orar um crente Que tem de orar Que tem de orar E tem de orar E tem de orar E tem de orar E pode curar Onde está pessoas? Nalor de cabelo Naquela de unha Aleluia Jesus corta curando O meu braço O meu braço Não olhe as costeiras Não olhe a máquina de Rail Jesus vai cantar aqui a cantor Admito Admito Então daqui a esta noite Alguém sairá de pós-vindicórias O que é fazer? É só cantinar e cantar É nove horas Mas eu quero orar com você E se o seu prêmio quiser descer Pra um dia alguém Faça isso, eu não sei como é que o pastor está aqui Mas se pode, alguém desça lá Eu quero orar, eu estou certo Porque alguém vai contar Que neste domingo Tore Deixa eu dizer uma coisa Para os irmãos Jesus está pegando foda de crente aqui Tem pessoas que deixaram de vir Pai Deus Já foi cair na ponte Jesus vai deixar Porque Jesus quer fazer a obra Agora tem pessoas Já acabou Jesus está abrindo o ponte Mesmo que nem tem pessoas Eu estou abrindo uma porta Dentro da porta Eu quero orar com você Vanda pra mim Senhor meu Deus No nome de Jesus Cristo Teu filho amado Eu peguei a tua palavra Senhor Eu disse que o Senhor É o meu de José É o Senhor Querida o homem da prisão É o Senhor Querida o homem da casa De pôr de barro É o Senhor Querida o homem da casa De pôr de barro E pôr de barro E eu também Senhor Visite agora Para o amor Do seu Deus Visite o coração Que é a saída da vida Visite as veias De pôr de barro É o meu de José Vídeo Deus é tua pessoa Que dá com dor de cabeça Eu te arrependo É a dor da autoridade Do seu nome Eu te arrependo É a dor da autoridade Do seu nome Eu te arrependo É a liberdade É a dor da autoridade Do seu nome Deus é tua pessoa Que dá com dor de cabeça É a vida de cultura De pôr de a cação Vem pegue a nave Saia da terra da vida Eu te arrependo Do nome De Jesus Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Isso Aleluia